O meu nome é Gabriel Correia, sou professor de Geografia, vou dar uma dica muito banal para vocês, uma coisa que geralmente aparece na prova, espero que vocês aproveitem aí. Hoje vou falar sobre dois conteúdos que são grandes apostas para a prova da URGS, né? Um é a volta do cálculo da escala, que faz dois anos que não aparece e era uma questão tradicional. Lembrando, o que é a escala? A escala é uma relação. Quando eu olho o mapa, vamos dizer um mapa de Porto Alegre, vejo que a Avenida Ipiranga tem 10 centímetros. Quanto esses 10 centímetros valem na realidade? Essa é a grande questão da escala. Ela pega uma distância gráfica e relaciona com uma distância real. Ela permite relações quantitativas entre mapas. Então lembrando sempre, escala é igual a E, igual a Dzinho sobre Dzão. Uma forma muito importante que vocês têm que dominar. Lembrem que o E pode abrir em 1 sobre M. A escala é sempre 1 sobre alguma coisa. Então é importante a gente colocar, facilitando até uma regra de 3 posterior, caso compare dois mapas ou coisas assim. Isso é muito importante, gente. Outro detalhe que eu acho que pode aparecer para vocês na prova agora é um movimento, principalmente a questão de fuso horários, associando a movimentos da Terra e coisas do gênero. Como assim os fusos horários? Lembrem que o Brasil, ano passado, lá no início de novembro, voltou a ter um fuso menos 5 na região do Acre. Isso é muito importante. É uma atualidade que não deu tempo de ser cobrada nas provas, mas pode aparecer agora, porque nós tivemos um ano trabalhando já com esse menos 5. Então o que é importante aqui? Trabalhar com os fusos brasileiros, a saída dos tocantins do pacote de horários de verão, isso é importante, e a escala. São dicas que eu acho que são bem quentes para essa prova. Valeu, pessoal!